Kennan e Kel Que fim levou os dois atores que foram um sucesso das antigas? Bora que eu vou te mostrar. O ator, Kennan Thompson, que interpretava ele mesmo, afinal o nome dele real e na série são os mesmos, em 2003, ao finalizar a gravação da série, entrou no programa Saturday Night Live e, devido ao sucesso, está no programa até hoje, e esse é o Kennan em 2022. Já o ator de Kel não teve a mesma sorte de seu amigo Kennan. Depois da série, na década de 2000, o ator se divorciou e se envolveu com drogas. Agora, em 2022, ele não trabalha mais como ator, e esse é o Kel hoje em dia.